Criado em 1992 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o núcleo temático da seca, o NUT-SECA, reúne o acervo bibliográfico mais rico e antigo sobre a seca, o semiárido e assuntos afins. É possível encontrar relatos da década de 20, documentos, livros, jornais, publicações, vídeos e qualquer outra fonte que fale sobre a seca. Nós temos aqui um acervo multidisciplinar com vários tipos de documentos, documentação variada, desde livros, teses, monografias, artigos de jornais, nós temos uma meroteca muito significativa sobre a seca e bem como materiais tridimensionais, como um acervo de peixes da Lagoa do Piató, exemplares de cera da carnaúba, slides, mapas. As pesquisas que deram origem ao núcleo começaram na década de 80. Hoje, após mais de 30 anos de coleta e produção de dados, o NUT-SECA possui o maior acervo sobre seca do norte e nordeste do país. Aqui está armazenada a maior coleção de espécies de peixes da Lagoa do Piató, no Vale do Açú, além de um estudo aprofundado sobre a carnaúba. E todo o acervo documental do núcleo será digitalizado e disponibilizado no site da instituição. O NUT-SECA faz uma estatística de uso com uma pesquisa diária para saber o que os frequentadores buscam no núcleo. Uma forma de ter esse controle, mas não consegue precisar o número de visitantes. O núcleo cataloga, inclusive, os trabalhos produzidos a partir de pesquisas feitas aqui. A coordenadora ainda conta que a procura por informações sobre o assunto aumentou com a situação de estiagem que vem acometendo o Nordeste desde o ano passado. O NUT-SECA, por ser um centro de documentação especializado, único na UFRN e no Nordeste, ele acaba chamando a atenção, chamando dessas pessoas que querem essas informações. Então o interesse aumentou significativamente. Tivemos pessoas não só do estado, mas de outros estados e de outros países também solicitando informações sobre a seca.